E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. No vídeo de hoje eu quero agradecer a vocês aos 2.500 inscritos. Finalmente nós batemos a meta de 2.500 inscritos. E como prometido pra vocês, eu vou fazer um sorteio aqui no canal, né? E o que vai ser esse sorteio? Muita gente pediu aí, né, antes de eu mostrar o que vai ser sorteio, muita gente pediu aí pra mim, né, fazer sorteio de cartinha de Yu-Gi-Oh! dessas cartinhas de banca, cartinha de Yu-Gi-Oh! Então, eu não sei em que vídeo foi que eu falei, eu prometi que quando o canal chegasse a 2.500 inscritos, eu ia dar 3 pacotinhas de cartas de Yu-Gi-Oh! Mas o que eu pensei? 3 pacotinhas de cartas de Yu-Gi-Oh! é muito pouco pra 2.500 inscritos, eu vou ser bem sincero, eu realmente achei 3 pacotinhas muito pouco. Então, eu melhorei o prêmio pra vocês, tá pessoal? A meta era alta, vocês conseguiram atingir, eu decidi melhorar o prêmio pra vocês, né? Então, aqui na minha mão, tá 10 pacotinhas de cartas de Yu-Gi-Oh! mini carta, melhorou bem, né? De 3 pacotinhas foi pra 10. Só que não vai ser só isso que eu vou dar pra vocês não, tá pessoal? Pro ganhador. O ganhador do sorteio também vai ganhar um deck original de Yu-Gi-Oh! um deck Ondas de Luz, deck estrutural, original, vocês podem ver aqui original, Konami, tá aqui a parte, o selo atrás do Inmetro de segurança, vocês estão fazendo o trato pra colecionar, vocês podem ver aqui originalzinho, lacrado deck. Então, o ganhador do sorteio vai ganhar um deck lacrado original e 10 pacotinhos de mini carta pirata de Yu-Gi-Oh! Então, melhorou bem o sorteio, né pessoal? Fala a verdade, o sorteio tá legal, eu gostaria de ganhar esse sorteio aqui se fosse vocês. E, pra que tem que fazer pra participar do sorteio? Eu vou facilitar bastante como fazer participar do sorteio, porque no sorteio que eu fiz de pacotinhos de Invisimons, pouca gente participou, se não me engano, só 15 pessoas participaram, porque falaram que tava muito complicado o esquema de participar, né, eu tinha o formulário pra preencher tudo e as pessoas não estavam conseguindo preencher o formulário pra participar. Então, esse sorteio aqui vai ser bem mais simples pra vocês participarem. Pra participar, você tem que seguir três regras. A primeira regra, morar no Brasil ou ter alguém no Brasil pra poder receber o pacote, né, dos correios. Porque, como eu falei, eu vou enviar essas cartas por correio, então o correio só entrega no Brasil. Então, tem que ser, ou vocês tem que morar no Brasil, ou ter algum parente, amigo no Brasil que possa pegar a carta no correio. Essa é a primeira regra. A segunda regra, tá inscrito no meu canal. Dessa vez eu não fiz o sorteio com parceirinha com nenhum canal, aqui sozinho, então a segunda regra vai ser, só tá inscrito nesse canal aqui. E, por último, a terceira regra, vocês vão ter que pegar essa hashtag que tá aparecendo aqui, escrito Yu-Gi-Oh no KJ Center. É uma hashtag, eu vou deixar lá na descrição aí pra vocês, se vocês quiserem copiar da descrição e colar nos comentários desse vídeo aqui. É a única coisa que vocês precisam fazer, são essas três regras. Morar no Brasil ou ter alguém no Brasil pra pegar a encomenda, ser inscrito no meu canal e copiar essa hashtag Yu-Gi-Oh no KJ Center e colocar aí na descrição que você já vai estar participando do sorteio. Lembrando, coloquem apenas uma vez na descrição essa hashtag Yu-Gi-Oh no KJ Center, tá, pessoal? Você vê que vocês estão colocando mais de uma vez, eu vou tirar vocês do sorteio, porque o esquema que eu vou fazer pra poder sortear, pra poder sortear vocês, é, vocês só podem escrever uma vez essa hashtag no comentário. Vocês podem comentar outras coisas se vocês quiserem, só que aí na parte do sorteio só vai valer quando eu tiver aparecendo essa hashtag Yu-Gi-Oh no KJ Center. Pode ter outras coisas inscrito junto, mas quando eu for sortear, tem que estar essa hashtag Yu-Gi-Oh no KJ Center no comentário, que eu vou sortear o próprio comentário, né? Então, escrevam apenas uma vez essa hashtag aí, falando de novo, apenas uma vez, vocês escrevam aí no comentário essa hashtag, Yu-Gi-Oh no KJ Center vai estar na descrição, só vocês copiarem e colarem aí embaixo nos comentários desse vídeo. E o sorteio vai ser feito, eu vou dar uma semana mais ou menos, então, sem ser nesse sábado aqui agora, ou no próximo sábado, provavelmente eu vou fazer sorteio. O sorteio vai ser em live stream, tá, pessoal? Se eu não conseguir fazer no próximo sábado, eu vou fazer um vídeo avisando uma nova data para o sorteio, tá? Deixa eu ver o que mais eu preciso falar. Então, eu vou deixar mais ou menos um pouco mais de uma semana para vocês aí poderem inscrever em um sorteio, chamar seus amigos aí para tentar ganhar também, né? Chamar irmão, família, mãe, pai, papagaio, todo mundo que quiser tentar entrar em um sorteio, pode chamar, coloca a hashtag aí, seja inscrito no canal e vocês já estão participando já. Deixa eu ver aqui, eu preciso falar mais alguma coisa. A entrega vai ser feita por correios, né? Como eu já tinha falado, eu vou me dar o prazo de duas semanas para poder pôr no correio a embalagem, então o prazo de entrega vai ser as minhas duas semanas para poder pôr no correio, porque eu sou um pouco ocupado, então pode ser tipo, eu não consigo logo no dia seguinte do sorteio já pôr no correio. Então, eu vou dar duas semanas para poder pôr no correio e aí vai ter mais o prazo de entrega dos próprios correios, né? Eu ainda não sei que tipo de entrega que eu vou enviar. Deixando claro também que eu não me responsabilizo se o correio extraviar, se for roubado, essas coisas, eu não me responsabilizo por isso, tá, pessoal? As regras do sorteio vai estar tudo aí na descrição, né? Então, dá uma ida aí na descrição, bem fácil de participar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelos 2.500 inscritos. O sorteio, como prometido, vai acontecer. Então, vocês têm aí um pouco mais de uma semana para poder se inscrever no sorteio, não perca essa oportunidade. Como eu já falei, vai ser 10 pacotinhos de cartinha de banca de Yu-Gi-Oh! E um deck lacradinho, original de Yu-Gi-Oh! Deck estrutural Ondas de Luz. Deck bem legalzinho. E logo logo eu vou ter um vídeo de unboxing de um deck bem parecido... De um deck desse, né? Eu comprei um para mim, então vai ter um vídeo de unboxing de um deck desse aí no canal também. Logo logo. E é isso aí, pessoal. Sorteio vai acontecer. Não esqueça de se inscrever no sorteio. Não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. Lembre de deixar no comentário desse vídeo a hashtag. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Falou!